E aí rapaziada, olha só como o clero fica, e aí galera, ó, as máquinas do Ronaldo aí, ó, você tá maluca, hein, ó, e aí Ronaldo, só fibra, você tá maluca, hein, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, e aí de vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.